Fala galera da GFight, estou aqui com o Nathan Schultz, bicampeão do peso leve, do torneio do peso leve no PFL. Nathan, muito obrigado pela atenção. Valeu Carlos, obrigado pela oportunidade de participar mais uma vez. Vamos lá Nathan, primeiro eu queria saber como é que está a tua expectativa para voltar ao PFL, né? Você ficou um ano parado, a organização ficou um ano parado por causa da pandemia, como é que está? Está ansioso para voltar a lutar dentro de um cage valendo? Então, estou bem ansioso, bem animado para essa nova temporada, para essa primeira luta, ao longo desse um ano que a gente ficou em 2020 sem lutar, então estou bem empolgado para estar retornando a trabalhar. E esse tempo parado, como é que você lidou, né cara? Eu sei que lutador não gosta nunca de não estar lutando, de não estar fazendo a tua profissão, mas também tem um lado bom de descansar, né? Você estava numa sequência de luta atrás de luta dentro do torneio. Como é que você viu? Foi positivo esse tempo parado? Foi negativo? Você ficou com muita saudade de lutar? Como é que você viu esse tempo parado aí, esse um ano, mais de um ano parado? Então, eu, na verdade, olhando pelo lado bom, eu tive mais tempo para me preparar, né? Ao longo desse um ano que eu fiquei, um pouco mais de um ano que eu fiquei sem lutar, né? Eu tive mais tempo para me preparar em todas as modalidades, né? A gente sabe que o MMA é um esporte cheio de modalidades, né? Então, a gente conseguiu, eu junto com os meus treinadores, né? Mandar um abraço para o Caté, o Macarrão, o Parrompa, o Mestre Parrompinha, o Mestre VVV lá, o Mestre Moco, todo mundo da América Top Team, o Dan, um abraço para todo mundo e agradecer sempre a ajuda que eles dão, né? Sempre se dedicam ao máximo para a gente, né? Então, agradecer aí todos os treinadores e, cara, a gente teve bastante tempo para se preparar, para focar, para conseguir melhorar o meu jiu-jitsu. O Mestre Parrompinha deu uns ajustes no meu jiu-jitsu, a minha parte de Muay Thai junto com o Macarrão e com o Mestre Catel, então a gente conseguiu melhorar bastante isso, sabe? Então, ao longo desse um ano que eu tive, um ano e quatro meses, eu consegui melhorar bastante, o que nas outras temporadas eu não tive, de 2018 para 2019, né? Então, agora eu consegui dar uma ajustada melhor no meu jogo. E aí, gente, então, pode esperar um Nathan Schulte ainda melhor, né? Uma evolução. Você que já estava muito bem, né, cara? Estava ganhando os torneios, ganhou duas vezes o torneio. Então, o pessoal tem que se preocupar, né? Abrir o olho, quem está te estudando vai vir uma evolução do Nathan, né? Mais preparado, mais tecnicamente melhor em várias áreas também, com esse tempo que você teve para descansar, para aprimorar suas técnicas. Então, você pode adiantar para o público que você vai vir para uma versão ainda melhor para tentar esse tricampeonato, né? Isso mesmo, porque até mesmo que a gente não consegue, os atletas acham que é difícil conseguir evoluir durante uma preparação para uma luta, né? Eu acho que a evolução vem mesmo quando a gente não tem luta e consegue ficar com a cabeça tranquila e fazer o que tem que fazer, né? Diferente quando tem luta, a gente se foca, direciona toda a preparação para o atleta que a gente vai enfrentar. Então, agora, sem luta, a gente consegue melhorar basicamente tudo, né? Sim, e falando de adversários, de atleta, como é que você está vendo o Marcin Heldin? Vai ser o seu primeiro adversário nessa nova temporada. É um cara que luta MMA desde junho de 2019, ele tem feito algumas outras lutas de luta agarrada, lutou no Polares. Como é que você está vendo esse confronto com o Heldin? É um bom adversário para você iniciar essa nova caminhada aí até mais um cinturão? Com certeza, eu acho que o Marcin Heldin, eu já treinei com ele, né? Aqui na América Top Team há uns três anos atrás, e é um cara, um adversário duro, um adversário muito bom, muito bom nos jiu-jitsu, né? Tem a parte ali de chave de joelho, heel hook, leg lock, né? Bem apurado, é um cara muito bom, mas é o meu primeiro adversário dessa temporada, então eu já estou me focando aí 100% para enfrentar ele, para conseguir uma boa vitória em cima dele. E desculpa, vou botar aqui o fone. Você estava até falando dessa questão do estilo de luta dele, né? Ele é um cara que gosta dessa luta agarrada, busca essa luta agarrada. Como é que você acha que ele vai mesmo testar teu chão? Ele sabe que teu chão também, você até estava falando do Parrompinho, que tem afiado suas armas na luta agarrada. Você acha que o Heldin vai testar mesmo, botar uma pressão no solo, vai tentar te surpreender, nessa luta em pé. Você que disse que já treinou um pouquinho com ele, né? Sabe mais ou menos como é que ele luta, ele deve também ter uma ideia um pouco como você luta. Como é que você está vendo esse confronto de estilos ali na hora dentro do cage? Então, eu acho que ele vai, ele não vai mudar muito o jogo dele. O jogo dele basicamente é derrubar e conseguir botar a pressão dele ali no chão. Eu acho que ele não vai mudar por conta que vai estar me enfrentando, né? Eu acho que ele vai continuar com essa mesma estratégia. Mas eu tenho, tenho as minhas armas, né? Tenho o meu jiu-jitsu, que eu acho que é muito bom a minha pegada de costas e tudo que eu faço ali no chão. Então, eu acho que eu estou bem, estou bem treinado para enfrentá-lo. E como é que para você, você já lidou com isso, né? De defender seu título. Lógico que você começa essa temporada sem o cinturão, você foi o campeão da temporada passada. Mas você já sabe muito bem como é que é chegar na outra temporada sendo o favorito para conquistar o título de novo e você conquistou, né? Como é que você está a tua postura agora em busca desse tricampeonato, né? Você entra mais pressionado ou você entra tranquilo sabendo que você vai iniciar uma nova temporada, são novos adversários, tudo novo. Começa tudo do zero para todo mundo, né, Natan? Isso, exatamente. Eu, apesar de eu ser campeão das últimas duas temporadas, eu inicio como todos os outros atletas, né? Lutando para chegar na final. Então, eu não tenho nada de favorecimento, né? Em questão do... Por eu ter sido campeão, eu volto como todos os outros atletas. Então, eu vou te falar que quando eu ganhei na primeira temporada e voltei para a segunda, todo mundo fica muito em cima, né? Pelo fato de eu ter sido campeão. Então, acredito que isso é uma coisa que o pessoal vai estar estudando para quem é o campeão, né? E apesar de eu ter sido campeão, eu... No ano passado, parece que toda luta que eu entro, eu coloco o cinturão ali em jogo e luto como se fosse uma disputa de cinturão, aquela luta específica, sabe? Sim. E como é que é para você essa luta, assim? Ah, você... É meio imaginário, né? Você não está com o cinturão, você só ganha o cinturão se ganha a temporada, mas você entra como campeão, todo mundo te estuda, né? Você é o cara a ser batido na categoria. Apesar de ter outros nomes agora, mas todo mundo quer estudar para saber como vencer você. São duas temporadas que ninguém ganha de você, né? Então, como é que é para você ter o alvo nas costas e ser todas as atenções dos adversários voltadas para o campeão da outra temporada, para o bicampeão, né? Como é que... É uma coisa que você lida de boa, cara? Ou você deixa para lá mesmo e só foca em você mesmo, no que você tem que melhorar, no que você tem que apresentar? Então, eu tento focar mais em mim, né? No que... Como eu vou me apresentar, como eu vou lutar? Acho que é o mais importante, não... Talvez não me preocupar com outras coisas aleatórias, né? Que... Que possam tirar o meu foco, que é a minha luta, né? Que é eu estar me apresentando e sempre em adversário após o outro, né? Então, eu já estou pensando... Eu penso em ser campeão, mas penso nessa luta como se fosse minha final, né? Sim, sim, sim. E como é que você está vendo essa temporada? Teve uma aquisição muito importante para a sua divisão, né? Que foi o Antônio Pett. O cara que é um ex-campeão do UFC, tem muita visibilidade. É um cara que todo mundo gosta de assistir por aqueles golpes acrobáticos, aquela coisa toda. É um mundo midiático. Como é que você está vendo a chegada do Pett na sua categoria e você já está vislumbrando o confronto com ele? Imagina uma final perfeita ou prefere enfrentar até o Pett antes de uma decisão? Como é que você vê esse cenário aí com... Na divisão com a chegada do Antônio Pett? Pois é, o Antônio Pett é um cara que é um grande nome, né? Um reforço ali para a categoria e acho que todos os atletas, tanto quanto querem lutar comigo, querem lutar com ele, né? Eu acho que ter uma vitória em cima do Antônio Pett é dar bastante credibilidade, né? O cartel e tudo mais. Então... Mas na verdade, falar que eu nem penso em lutar com ele numa final. Tem um amigo meu que luta também, está lutando no torneio, na mesma categoria. Eu pensava, eu e ele na final, né? O Raul Schman, que está lutando também na categoria Peso Leve. Pô, eu sou o padrinho da filha dele, né, cara? Então, eu penso aí numa final, eu e ele, né? Eu falei, pô, vamos torcer para a gente se enfrentar só na final, só. Uma final de compadre. Pô, final de compadre, cara. Eu falei, pô, vamos nessa final aí junto que... Mas eu penso em lutar com o Antônio Pett, sim, mas talvez no play-offs ou até numa próxima luta da segunda fase, né? Que seria a segunda luta após essa... São as primeiras lutas da regular season. Então, eu estou bem empolgado para poder ter a chance de lutar com ele. É que essa questão de visibilidade que você falou do Pett é muito importante também, né? Uma vitória sobre ele. O cartel fica até mais visto por pessoas. Até que a gente sabe que muita gente acompanha mais o UFC, né? Para quem não conhece os atletas fora do UFC, isso também traria uma visibilidade muito grande. A questão de mídia, de patrocínio, isso também agrega, né, Natan? Com certeza. Eu acho que a chegada dele, como a do próprio Verdun na categoria dos pesos pesados, eu acho que dá uma força mais para o torneio, né? Então, eu acho que precisa disso, né? Por isso que eles investiram bastante em estar trazendo esses atletas de nome. Até o próprio Warren McDonald, que está na 77 quilos, né? Categoria meio-médio. Então, eu acho que ajuda, né? Para a promoção do evento. Sim. E, Natan, como é que você viu a chegada do PFL no combate, né? A gente agora aqui no Brasil vai ter a oportunidade de ver vocês com mais facilidade. O combate vai passar toda a temporada. Como é que você viu essa chegada do PFL no combate? O que vai ser de importante para vocês? A gente voltando a falar de visibilidade, é muito importante isso, né? Pessoas que acompanham só o UFC ou até o Bellator vão poder acompanhar o PFL, que agora tem grandes estrelas como você, o Verdun que chegou, o Pets, o Warren McDonald, o Antônio Cara de Sapato. É muita gente nova ali. E essa visibilidade vai ser importante para vocês, né, Natan? Exato, exato. Eu acho que o canal combate, eu acho que é o canal de esporte, de luta no Brasil, que dá muito, alavanca muito. Então, o pessoal tem, às vezes, não conhece, não entende muito de luta, mas assiste no canal combate e tira como referência, sabe? Então, eu acho que foi bem importante. Eu fiquei bem feliz pelo fato de o PFL ser transmitido pelo canal combate. Eu acho que vai dar bastante visibilidade para a gente que está lutando aqui nos Estados Unidos, num lugar que talvez... Às vezes, a gente tem mais reconhecimento aqui mesmo do que fora. Às vezes, o pessoal... Eu vou te falar que eu sou mais reconhecido pelo pessoal na Rússia do que o pessoal próprio no Brasil. O fato de eu já ter lutado com vários russos, né, e ter feito o final com eles, eu acho que o pessoal, às vezes, me conhece mais fora do que próprio no meu país, né? Ou até mesmo na minha cidade, no meu estado. Então, eu acho que, mais do que tudo, eu fico feliz de ter o reconhecimento do povo brasileiro, né? Da galera brasileira. Então, eu acho que a ida para o canal combate vai ser muito bom para todos os atletas brasileiros serem reconhecidos, né? Sim. E, Natan, tem uma coisa que eu queria falar com você. Você é um campeão do PFL, bicampeão. A gente tem no Beltro o Patrício Pitbull, que foi campeão no peso pena, no peso leve também. A gente viu o Adriano Moraes ontem ser campeão, defender o título no One com a vitória sobre o Demetrio Johnson. Chegou a hora da galera brasileira, no público brasileiro, até boa parte da mídia, valorizar os atletas que não estão no UFC, como é o seu caso, e esses dois atletas que eu falei. Chegou a hora de mostrar que tem vida fora do UFC também, né? E tem muita vida boa, tem muitos atletas de qualidade, e muito campeão brasileiro fora do UFC, né? Exato, eu acho que o Patrício tem feito um trabalho perfeito ali no Bellator, mostrando que realmente é talvez o melhor, na minha opinião, o melhor 66kg do mundo. Então, a gente vê o Adriano Moraes fazendo história lá, defendendo o título dele contra o Demetrios lá. Fez uma boa luta, nocauteou, acho que nunca tinha sido nocauteado nem finalizado o Demetrios. Então, eu acho que mostra a força que a gente tem no Brasil e fora do UFC, né? Porque as pessoas realmente entendem o UFC como o maior evento, e talvez não conheçam tantos atletas bons que tem fora do UFC, né? E a gente vê isso daí como grandes eventos. Então, eu acho que quanto mais eventos grandes, e os atletas sendo mais bem remunerados, né? Porque a gente fala sobre ir para um evento grande, e tu receber uma quantia que vai valer a pena tu lutar, entendeu? Possa valer o sacrifício. Eu conto no Brasil, às vezes, que eu lutei e, poxa, basicamente eu não pagava nem, às vezes, o remédio que a gente gastava. Até que nos Estados Unidos tem isso, né? Às vezes, alguns eventos, muitos shows pequenos, que o atleta só luta basicamente mesmo pela luta, e não pela grana que vai ganhar, né? Então, eu acho que isso aí é importante do atleta ser bem pago pelo aquilo que ele faz, né? Porque a gente sabe que estar lutando, se preparar, se tirar dois a três meses de uma preparação, se preparar para uma luta, tem que fazer aquilo valer a pena. Sim. E até esse tratamento que você está falando, esse reconhecimento financeiro também, é o que te faz permanecer no PFL, gostar de lutar no PFL, do que pensar uma possível ida para o UFC. Porque a gente vê muito atleta que está em outros eventos, e fala, pô, meu sonho é lutar no UFC, eu quero chegar no UFC. Mas a gente nunca viu isso com você, né? A gente já trocou uma ideia outras vezes, você sempre deixou bem claro a sua satisfação de lutar no PFL. É muito por esse tratamento, esse retorno financeiro que você recebe na organização? Exato, claro, porque eu tinha muito um sonho de lutar no UFC, mais ligado à parte financeira, por conta que eu podia, talvez, mudar a minha vida, por conta de eu receber um salário bom, mas isso aí mudou tudo quando eu fui contratado pela PFL e fiz a minha primeira luta ali, mudou tudo. Eu vi que realmente eu não precisaria estar no UFC para receber um bom salário e ser bem pago por aquilo que eu faço. Sim, ainda tem no PFL a questão de você poder ganhar um milhão de dólares. A gente pode dizer que você é um cara milionário, né, Natan? Você ganhou já dois milhões de dólares nessas últimas temporadas. Isso também é um chamariz para o PFL, né? Você ter a oportunidade. Às vezes, muito lutador no UFC não ganha o que você ganhou em duas temporadas no PFL, né? Exato. Eu acho que a chance, isso que é o maior atrativo da PFL, a chance de a gente receber um milhão de dólares, né, depois de, ao longo de um ano, um pouco menos de um ano, né, acho que é o que mais chama a atenção, né, porque a gente vê que são poucos atletas que recebem valores significativos, né, até mesmo no UFC, né, não são poucos atletas que recebem valores altos, né, e a gente sabe que o atleta recebe somente quando luta, né, e às vezes o atleta recebe só um valor X para lutar e o outro valor X, que é o que a gente fala, né, o valor de vitória, né, então eu acho que isso de ter a chance de ganhar um milhão de dólares ao longo de um ano, eu acho que é o que mais chama a atenção do PFL, né, eu acho que isso que faz a galera olhar assim, poxa, um milhão de dólares, os caras vão pagar isso daí para o atleta que for campeão, isso aí que chama a atenção, né, e talvez no UFC demoraria um tempo mais eu fazendo luta após luta para conseguir ganhar esse valor. Sim, então é aquela coisa, ir para o UFC é uma coisa que hoje não está no teu radar, né, Natan, você ainda está muito feliz no PFL, talvez o melhor para o UFC seria mais para frente ou nem isso, né, a gente vê muita gente fazendo uma carreira longínqua fora do UFC e muito bem, né, como é que é a sua relação de UFC? É uma coisa que você nem trata agora, quanto tempo você tem de contrato com o PFL? Você está muito tranquilo na organização, né? Isso, na verdade eu não estou me preocupando muito, o pessoal sempre pergunta o que você vai fazer depois, eu sempre pergunto, penso no agora, né, o que eu estou vivendo agora, né, isso daqui para mim é o que é o mais importante, depois eu deixo as coisas acontecerem e vamos ver como que vai estar, né. Sim, você está feliz aí, e gente feliz também não se mexe aí também, né, Natan? Ah, com certeza, eu acho que está podendo lutar numa, ter a oportunidade de estar trabalhando em meio a toda essa loucura que tem sido essa pandemia, né, e ter um trabalho fixo, receber bem por isso, eu acho que é o mais importante. Sim. Natan, muito obrigado pela sua atenção, cara, você sempre atende a gente com o maior carinho, cara, muito obrigado. Não, capaz, prazer participar. Muito boa sorte aí, cara, se a gente não se falar antes da sua luta, muito boa sorte, você começa com o pé direito nessa nova temporada no PFL. Muito obrigado aí para a galera aí da GFight, que acompanhou a matéria aí, acompanhou um pouco aí do vídeo, e dia 23 estamos em ação de novo aí, retornando a lutar, pedi aí para que Deus abençoe todo mundo aí que acompanhou aí, e obrigado aí por dar essa força aí. Valeu, Natan, muito obrigado, irmão, um grande abraço. Valeu, um abraço, Carlos, tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho